Você está em um relacionamento saudável com seu celular? Você cuida bem dele, o trata com respeito e sempre o mantém por perto. Mas você tem certeza de que esse relacionamento não é tóxico? Hum, talvez você seja culpado de alguns destes erros muito comuns. 1. Olhar para a tela e para baixo Você já ouviu falar em síndrome do pescoço de texto? É o que acontece quando você constantemente inclina o pescoço para baixo e para frente para olhar para a tela do celular. É uma verdadeira dor no pescoço, acredite! Essa síndrome também atrapalha sua postura e pode resultar em dores de cabeça frequentes. É melhor prevenir do que remediar, então mantém o telefone no nível dos olhos e mantém o pescoço o mais reto possível. 2. Conectá-lo sem cuidado Se seus carregadores tendem a viver não mais do que alguns meses, não é porque o fabricante lhe vendeu uma falsificação. Conectar seu telefone sem olhar ou plugar o carregador no telefone com toda a força só porque, digamos, você está com pressa, diminui a vida útil do carregador. Os contatos elétricos são muito mais delicados do que você imagina. Portanto, tenha mais cuidado se quiser que o carregador dure mais. 3. Não atualizar o software Quando o telefone estiver sugerindo uma atualização, trate de fazê-la. Os fabricantes trabalham nelas por uma razão. Elas corrigem bugs e protegem seu aparelho contra possíveis ameaças. Elas ocupam algum espaço na memória, mas vale a pena. Contanto que você esteja baixando de fontes confiáveis, atualizar é 100% seguro. 4. Dormir com seu telefone Ele te acorda e é a primeira coisa que você vê pela manhã para se manter atualizado. Mas um telefone celular é um pequeno transmissor e receptor eletromagnético. Isso significa que ele emite ondas de rádio. Os cientistas ainda estão tentando descobrir o quanto isso pode ser perigoso para o seu cérebro. Mas o que é um fato conhecido é que as notificações que chegam durante a noite podem atrapalhar seu ciclo de sono. Se você não puder desligar o telefone e deixá-lo em um ambiente diferente, mantenha-o no modo avião enquanto estiver dormindo. 5. Ficar exposto à luz azul por muito tempo A luz da tela suprime a melatonina, um hormônio que regula o ciclo do sono. Essa é outra razão pela qual você não deve estar perto dele enquanto dorme. A luz azul também causa dores de cabeça e problemas oculares. Tente redefinir os níveis de luz do telefone e ativar o filtro de luz azul. Você pode fazer isso nas configurações de tela e brilho do telefone. Assim, ele mudará a iluminação automaticamente durante o modo noturno. 6. Manter o telefone em contato com a pele O telefone fica quente quando você o usa e sua pele absorve um pouco do calor toda vez que você mantém o aparelho perto do corpo. Novamente, os cientistas não sabem ao certo os efeitos que essas ondas de rádio têm no corpo humano. Mas, de novo, é melhor prevenir do que remediar. Se você mantiver alguma distância entre seu corpo e seu telefone, absorverá menos os sinais possivelmente perigosos que ele possa emitir. Mesmo que você não tenha medo das ondas de rádio, a tela suja pode causar problemas de pele no seu rosto. Tente usar um fone de ouvido ou viva-voz enquanto fala no seu celular. 7. Deixar o telefone ao sol Você pode gostar de pegar alguns raios de sol, mas seu telefone é absolutamente contra isso. Muito sol ou calor pode arruiná-lo tanto por fora quanto por dentro, podendo fazer com que sua tela fique pixelada, rachada e esqueça que costumava ser uma tela sensível ao toque. Isso também superaquece a bateria e até empena a placa de circuito dentro do telefone. Portanto, nunca deixe o telefone em um carro quente ou sob a luz direta do sol. Se você o levar para a praia, deixe-o em uma bolsa na sombra. E não deixe chá gelado junto, ele não bebe nada. 8. Manter o telefone no bolso de trás Seu corpo também é uma fábrica de calor, e você já sabe como isso pode ser ruim para o seu telefone. O fato de não haver fluxo de ar no seu bolso só piora as coisas. Você também pode se esquecer, sentar sobre ele, quebrá-lo ou dobrá-lo se for super fino. Além do fato que isso é como um grande chamarisco para os batedores de carteira. 9. Exagerar nos faça você mesmo Cubra seu telefone com pasta de dente e veja o que acontece. Só que não. Esfregar em papel alumínio ou fazer furos na capa do telefone também não são boas ideias. Se você não consegue resistir a experimentar algumas dessas sugestões do tipo faça você mesmo que encontrou online, pelo menos leia as opiniões de outros usuários antes de testar. Creme dental? Sério? 10. Se apaixonar por uma capinha de design As capinhas caras nem sempre são as mais seguras, apenas porque elas têm um logotipo famoso. Escolha a mais confiável que seja adequada ao seu telefone, com marca ou sem marca. Mais uma vez, as críticas ajudarão muito na escolha. 11. Utilizá-lo com sinal fraco Quando você vê um sinal fraco na tela, significa que seu telefone está emitindo um sinal mais forte enquanto tenta encontrar uma conexão melhor. Ou seja, está lançando muito mais frequências de rádio, o que pode ser ruim para a sua saúde. Além disso, ele aquece quando buscando sinais ativamente, e isso também é arriscado. O melhor que você pode fazer para se manter seguro é usar um telefone fixo, ou manter o telefone o mais longe possível de você, quando o sinal estiver baixo. Lembre-se, um fone de ouvido é útil para isso. 12. Nunca reiniciar o seu telefone Seu pequeno acessório da palma da mão processa uma grande quantidade de dados e armazena boa parte deles na memória de acesso aleatório, a famosa memória RAM. Quando você o reinicia, a RAM é limpa e todos os aplicativos são fechados. Se você não fizer isso de tempos em tempos, seu aparelho pode ter um colapso emocional um dia, e se recusar a responder aos seus comandos, ou simplesmente se desligar. Para evitar isso, dê a ele uma pausa bem merecida, pelo menos uma vez por semana. Desligue-o e aguarde um minuto antes de ligá-lo novamente. Assim, você demonstrará sua gratidão pelo trabalho eficaz que ele faz por você. 13. Colocar seu telefone Você recebe muitas ligações? O toque constante é irritante e por isso você optou pelo modo de vibração? Seus ouvidos podem adorar, mas seu telefone claramente não. A vibração constante esgota lentamente a vida útil da bateria do telefone e diminui seu desempenho. É melhor desligar o som completamente ou deixá-lo tocar. Isso me faz pensar, você é um tipo de pessoa silenciosa, vibrante ou barulhenta? Deixe-me saber nos comentários abaixo. 14. Sempre usar serviços de localização Aplicativos como Find My iPhone ou Maps precisam usar a tecnologia de localização para encontrar seu telefone ou você. Outros aplicativos como sua câmera, aplicativos de mídia social e similares não precisam ficar atualizados geograficamente o tempo todo. Eles ficam gastando a bateria e cada novo ciclo de carga é mais um passo em direção ao envelhecimento do telefone. Portanto, vá em Configurações e desative esse recurso para todos os aplicativos que não o requerem. 15. Colocá-lo dentro da bolsa sem proteção Uma capa de telefone não é apenas um acessório moderno. Ela foi projetada para proteger seu telefone de arranhões causados por objetos pontiagudos, como as chaves dentro de sua bolsa. Além disso, uma boa capa também é um protetor de poeira. E quando a poeira se acumula dentro do seu dispositivo, ele superaquece e apresenta mau funcionamento. 16. Nunca limpar o interior Tenho certeza de que você limpa a tela de vez em quando, mas as partes internas também precisam de atenção. Seu telefone é um verdadeiro colecionador de sujeira. Você o guarda em sua bolsa, o coloca em mesas de restaurantes e o deixa no carro. Poeira, fiapos e sujeira entram e atrapalham suas partes internas. Não é a melhor ideia abrir o telefone e fazer a limpeza você mesmo. Leve-o a um profissional. Ele saberá como fazer isso. 17. Ignorar armazenamento externo Mesmo que você ainda tenha espaço livre suficiente no dispositivo, faça um favor a ele e libere espaço. Seu disco rígido fará um trabalho melhor quando não estiver obstruído com um monte de dados. Se o seu telefone suportar cartões de memória, use-os. Vá para Configurações e faça do cartão o local de armazenamento definitivo para seus aplicativos, músicas e fotos. Se você não puder usar um cartão de memória externo, mova seus dados para o armazenamento na nuvem. 18. Recarregar durante uma tempestade Quando trovões são ouvidos, não é o melhor momento para se recarregar o telefone. Mesmo que se tenha os melhores filtros de rede, um raio ainda pode burlar essa proteção. A eletricidade pode fluir através do cabo de alimentação diretamente para o seu telefone. Caramba! Melhor esperar até que a tempestade passe. 19. Manter o Wi-Fi e o Bluetooth sempre ativos Lembre-se de desabilitar os dois sempre que não os estiver usando se não quiser esgotar a bateria. Caso contrário, é como manter a torneira aberta quando você não está usando a água. Uau! Quem sabia que os telefones precisavam de tantos cuidados? Ei! Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui são alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.